Eu estou aqui na TV Terceiro Anjo para dar uma mensagem para a Igreja Brasileira e dizer para vocês que nós estamos nos aproximando desse grande final quando finalmente Jesus vai voltar em glória e majestade. Como igreja nós temos uma missão muito grande de evangelizar, de pregar o Evangelho. Como eu estive em vários países e especialmente trabalhei seis anos na África, eu louvo a Deus por muitos ministérios que trabalham em conjunto com a Igreja e que tem sido realmente uma grande bênção. Nós em Moçambique recebemos muita ajuda da Federação dos Empresários Americanos. Cada ano eles se reúnem com o apoio da Conferência Geral e levantam cerca de 2 milhões de dólares anuais para ajudar projetos no mundo inteiro. Nós na África mesmo já fomos muito beneficiados por esses projetos. Nós em Moçambique recebemos quase mil igrejas do Maranata Internacional. É uma outra organização que trabalha em conjunto com a Igreja. Não são da Igreja essas organizações, mas elas apoiam a Igreja e têm feito uma grande diferença. E eu louvo a Deus pelo trabalho desse grupo. O Amazing Facts nos Estados Unidos é um dos maiores produtores de materiais de evangelismo que trabalha em conjunção com a Igreja também. E eu louvo a Deus por esse ministério. Nós vemos realmente que à medida que o fim está chegando, Deus está usando todas as frentes para poder pregar esse evangelho do reino e essa obra ser terminada. E eu fico feliz que aquilo que eu vi lá fora eu estou começando a ver aqui no Brasil também. Nós temos o IDGO, que é um projeto de pastores aí que estão se reunindo aposentados e organizando essa organização para se unir mãos com a Igreja para terminar a obra. Isso já existia nos Estados Unidos, o Gospel Treat, e agora eles estão fazendo aqui também. E eu ontem participei de uma reunião, eu fiquei maravilhado de ver o apoio e o desejo de abençoar. O Brasil está despertando para as missões, eu louvo a Deus por isso. Temos também aqui o pessoal do Terceiro Anjo também começando um trabalho de base. É realmente uma bênção. O Maranata Internacional também está construindo igrejas no Nordeste. Isso é realmente uma bênção. Eu acredito que à medida que o fim for chegando, nós vamos ter que usar todas as frentes e unir as nossas mãos para que essa obra seja terminada e Jesus viva logo. Que Deus abençoe essa igreja brasileira poderosa, fervorosa e fiel para que a gente possa terminar a obra de Deus. Que Deus abençoe vocês e a minha oração. Amém.